E aí gente, tudo bem? Vamos fazer uma rápida identificação de insetos, um videozinho curto para que a gente possa mostrar para vocês um pouquinho da característica de alguns insetos e identificação e vocês possam ir aprimorando esse processo de identificação de algumas espécies principais, tá bom? Primeira espécie aqui gente, Rakplusianu. Por que Rakplusianu? Basicamente aqui pessoal, por causa dessa característica aqui, que vocês estão visualizando, ela no ambiente associada ao linho, cultura do linho. E ela também é conhecida, a larva dela é conhecida como lagarta do linho. Continuando gente, vamos lá. Vamos pegar a próxima espécie aqui. Aqui gente, eu tenho uma Harmonyaxirids. O que essa Harmonyaxirids, ou seja, essa joaninha está fazendo? Está aqui se alimentando de pulgão, tá bom? Basicamente aqui a gente tem o Citobium aveni, tá bom? Uma importante espécie principalmente no final do ciclo de desenvolvimento da cultura do trigo. Continuando pessoal, mesma coisa, Citobium aveni, só que tem um detalhe importante aqui, olha que bacana. Aqui a gente também tem um pulgão mumificado, tá bom? Esse pulgão ele foi parasitado, ele foi... e depois de ser parasitado com o desenvolvimento da larva no interior do pulgão, com o desenvolvimento, o pulgão ele passa a ter esse aspecto palha, ou seja, esse aspecto palha é indicativo de algum gênero basicamente associado a esse parasitismo, tá bom? Então aqui só para vocês identificar, também a gente tem os mesmos Citobium aveni, mas também tem pulgão mumificado, ou seja, o controle biológico natural atuando aqui. Além disso aqui, eu tenho, pessoal, Heliconeus eratophilens, tá bom? A Maria Boba é um lipidóptero associado basicamente a maracujazeiro. Além disso aqui, eu tenho uma Heliconeus etilanarcea, nada mais é do que uma larva de Heliconeus aqui, se alimentando de passifloracea, ou seja, de maracujá. Continuando, aqui, pessoal, eu tenho Tibraca limbativentes, percevejo do como do arroz, importante praga econômica na cultura do arroz, cuja hoje essa praga aí, ela gera impactos significativos para a produção de arroz, principalmente no estado do Sul e Santa Catarina. Continuando aqui, pessoal, um percevejo barriga verde, importante praga aqui, uma foto do professor falecido, professor Link, tá bom? Olha que bacana essa foto aqui. Continuando, pessoal, aqui vocês têm diabrótica especiosa, aqui, gente, zapronos indianos e aqui, moscos domésticos, tá bom? Continuando aqui, eu tenho mazaretsi, não, mas não é mazaretsi, desculpem, arqueoprepona calcilpe aqui, e aqui, pessoal, eu tenho uma drosófila, tá bom? Gênero drosófila, gênero de mosca das frutas. Aqui, eu tenho uma metona tem misto, tá bom? Continuando, pessoal, Helicônio Heratophilens, tá? Continuando aqui, eu tenho diabrótica especiosa se alimentando milho. Detalhe importante, diabrótica especiosa na parte aérea, larva no sistema radiculado, tá bom? Adulto de larva alfinete. Continuando aqui, pessoal, olha que bacana essa imagem, eu tenho nada mais, nada menos que um pé de buva, e a buva servindo de fonte de alimento para Eucistus eros, percevejo marrom, e para Tichelops furcatus, percevejo barriga verde. Aqui, pessoal, uma imagem também enviada para nós, aqui a gente tem Spodoptera frugiperda. Continuando aqui, a gente tem Cochonilha, também uma imagem enviada para a gente. Aqui, pessoal, eu tenho Helicoverpazea, aqui eu tenho Spodoptera cosmióides, importante praga, grupo Spodoptera que está causando impacto econômico, aqui eu tenho Ninfa de percevejo marrom. Continuando, pessoal, aqui eu tenho já umas Helicoverpazeas criadas a TOD, tamanho maior, e aqui também imagem enviada para nós, aqui eu tenho Tamanduá da soja e o impacto que esse Tamanduá pode gerar para a gente. Aqui, pessoal, eu tenho um Dichelops melacanthus, característica do melacanthus é ter aqui essas estruturas um pouquinho de tamanho maior, são os espinhos pronotais. Continuando aqui, eu tenho uma Coleumegila quadrifaciata, aqui eu tenho o que a gente chama do Percevejo marrom Euquistus eros e aqui eu tenho um Edessa meditabunda, o Percevejo asa preta. Além disso aqui, gente, eu tenho um Lovadeus, além desse Lovadeus aqui da Ordem Mantódia, a gente tem aqui o Percevejo marrom Euquistus eros e aqui a gente tem Cigarrinha do Milho. Além disso aqui, a gente tem uma larva de Sterenic subsignato, Tamanduá da soja, que vocês viram adulto anteriormente. Além disso aqui, eu tenho larva de Eriops conexa. Continuando aqui, pessoal, a gente tem o nosso querido, ai meu Deus, Varegatus, agora... É tanto nome que agora deu um branco, né? Austilus Varegatus, aqui junto com ele a gente tem um Apis melifre e aqui a gente tem Diabrótica especiosa. Continuando aqui, uma larva alfinete, larva de Diabrótica especiosa. Aqui nessa imagem, pessoal, eu tenho desde o gênero Carpufilus, Diabrótica especiosa e aqui Harmonia Xerites. Continuando aqui, pessoal, eu tenho uma Helicoverpazé, aqui, pessoal, Ninfa de Eukistos Zeros, fazendo um dos maiores danos que ela consegue fazer, que é se alimentando tanto da vagem quanto do grão de soja. Além disso aqui, eu tenho o Eukistos Zeros um pouquinho maior, nenhum adulto de Eukistos Zeros. E aqui, pessoal, começa a ter as falsas metideiras. Aqui eu tenho Crisodexis Includens, Crisodexis Includens e aqui eu tenho uma Spodopter Frugiperda e aqui um Eukistos Zeros e aqui lesões e danos de Crisodexis Includens. Continuando aqui, pessoal, eu tenho o Crisodexis Includens novamente e Ninfa de Eukistos Zeros. Continuando aqui, Crisodexis Includens e aqui o Melicoverpa Armígera. Continuando aqui, olha que bacana essa foto, Ninfa de Percevejo Barriga Verde, Ninfa de Tichelops Furcados. Continuando, pessoal, aqui uma Anticarcia Gematales, característica principal de identificação está aqui embaixo. Além disso aqui, eu tenho uma Bemísia Tabassi, uma Mosca Branca. Aqui, além de Mosca Branca, Bemísia Tabassi, aqui eu tenho Caliotrips, Caliotrips Brasilenses, que está aqui, identificada nessa situação aqui. Continuando aqui, eu tenho uma Crisodexis Includens, tá? Nessa Crisodexis Includens aqui, eu tenho uma Anticarcia Gematales, uma Crisodexis Includens aqui em processo de pré-pulpa e aqui também essa outra Lagarta criada Tote, uma Spodoptera Cosmioides também em processo de pré-pulpa. Além disso, de todas essas pré-pulpas, aqui a gente tem Anticarcia Gematales, Crisodexis Includens e aqui uma pequena Crisodexis Includens. E de todas essas, talvez o melhor ponto da gente manejar elas está aqui, Lagartas de tamanho menor. Novamente aqui, aqui a gente tem novamente uma Raqplusianu, não é novamente, novamente na fase de, novamente a espécie, mas a primeira citação aqui na fase de larva, que é uma Raqplusianu e aqui a gente tem uma Spodoptera Cosmioides. Além disso, aqui eu tenho uma Anticarcia Gematales, continuando novamente a Anticarcia Gematales, só que notem que o dano de Trips foi bem mais elevado. Além disso, pessoal, aqui a gente tem uma Spodoptera Cosmioides. Continuando aqui, para finalizar, pessoal, Spodoptera Frugiberta. Todas essas espécies aqui são importantes, tá? E a gente começa a fazer esse processo de identificação, que ela é muito importante. o processo inicial, para vocês começarem a se familiarizar com os nomes, para a gente passar a evoluir para as outras espécies e para a gente conhecer alguns detalhes que vão facilitar esse processo de identificação. Um abraço, gente! Vamos que vamos!